E aí galera, tudo beleza? Tô cercado de caixas aqui porque hoje é dia de montar o PC Gamer. Hoje eu vou montar o PC Gamer aqui que é um projeto de mãe e filha. É o PC que a Ellen vai dar de presente de aniversário pra Isabela. PC show de bola aqui na casa dos 5.500 reais aqui de peças. Porque a Isabela vai começar um curso técnico, tá fazendo aniversário e baita presentão. Coloca aí nos comentários se você também queria ganhar um presente desse aqui de aniversário. A Isabela vai começar um curso técnico na área de computação gráfica. Então vai precisar de um PC potente aqui pra rodar o software de computação gráfica. Estudar e trabalhar no futuro e logicamente se divertir no final de semana aqui jogando demais. Então vem comigo acompanhar essa montagem aqui até o final e parabéns pra Isabela aí. Muitos anos de vida, muita felicidade. Estuda direitinho aí que seu futuro tá garantido, garota. Vem comigo aqui conferir a montagem. Terminou de montar o seu PC aí, tá com o Windows sem ativar? Digita aí, ver e clica aqui, ver se o Windows tá ativado. Tá lá sem a chave, não vai usar crack aí, deixar seu Windows aí inseguro e comprar no site da Microsoft. Esse preço não dá não. Entra aqui na GVGmal, já tá no precinho bacana aqui o Windows 10 permanente. Também ativa o Windows 11, faz a sua conta, clica aqui em comprar agora. Já tá no precinho bacana, mas coloca o cupom PR25 aí pra ter 25% de desconto. Agora sim, pressão bacana. Olha aí que preço legal. Licença permanente do Windows 10 Pro. Tem o Office profissional também aí, chave vitalícia. Clicou aqui em comprar vários métodos de pagamento aqui, incluindo cartão de crédito, boleto e tudo mais. Acesse a sua conta, clica aqui em ver a chave. Digita SLUI. Coloca a chave do Windows aqui, ativa e agora é só alegria. Tá aí o Windows 10 original, lembrando que essa licença também ativa o Windows 11. Aproveita o cupom aí PR25, link aí na descrição. Agora não tem desculpa pro seu Windows não estar legalizado, tudo certinho, bacana. Então vamos lá conhecer todas as peças aqui, iniciando aqui por esse saco aqui, by Terabyte Shop. Aqui o link de todas as peças vai tá aí na descrição. Deixa eu abrir aqui. Então já começa aqui com SSD NVMe M.2 de 1TB aqui pra guardar todos os arquivos, instalar todos os jogos aqui, ó. PCI Express 4.0. O Kingston NV2 aqui que tem um excelente custo-benefício. Então SSD aqui, show de bola. Vamos ver o que mais tem no saco aqui. Opa, peraí. Vou ter que rasgar mais aqui. Tem uma caixa grande, depois a gente vê a outra. Olha aí, deixa eu tirar o pachiquinho aqui. O sistema de arrefecimento líquido aqui da Superframe, o Isengard Smart SF240BS aqui. Então o Watercooler na cor preta de 240mm com as fãs RGB. E uma novidade bem legal, ó. Vê aí. Na bomba tem um display ali pra você acompanhar a temperatura, monitorar as informações ali de RPM. Tudo certinho. Então o Watercooler que traz monitoramento. Essas telinhas vão ser tendência, com certeza. Aqui, ó, Superframing. Eleve seu jogo aqui, ó. Show de bola. Deixa eu mostrar um pouquinho das especificações aqui na parte de trás, ó. Então ele fala que tem um bloco de cobre aqui. Suporta um TDP até 250 watts. Então vai sobrar aqui pro processador. E todas as informações aí, o Watercool 73.59 de CFM. E é compatível aqui com os processadores Intel e AMD. Tá aí o Superframing. Isengard Contra Linha. Excelente custo-benefício. Link aí na descrição. O que mais que tem aqui no saco da Terabyte Shop? Vamos ver aqui. Ah, a placa-mãe aqui, ó. Deixa eu só ver se não tem mais nada no saquinho. Não tem mais nada. Olha aí, uma Asus Prime B550MA. Então uma placa com o chipset intermediário da Asus. Aqui, placa que todo mundo conhece aqui. Excelente qualidade. É o modelo de entrada da Asus, né? A Asus começa aqui com a linha Prime. Depois vem a Tuft, depois vem a ROG. Aqui, ó, com a Aura Sync. Plaquinha show de bola com dissipador de calor no VRM. Vamos conhecer aí todas as suas características durante a montagem. Vamos ver o que mais, porque tem uma caixa de peças ainda. Bora proteger seu dispositivo aqui, se divertir demais? Clica no link aí na descrição do vídeo. Você vai cair nesse site aqui, ó. E nesse mês tem uma promoção bem bacana do Kaspersky junto com o Free Fire. Isso mesmo. Você vai resgatar um código comprando o Kaspersky esse mês. E vai ter direito a mais de R$100,00 de skin, uma skin misteriosa aqui. Já tá no precinho bem bacana, R$43,90 por ano, pra você proteger o seu PC. Mas você vai colocar o código promocional aqui, ó. Prof. Ramos, tudo maiúsculo. E mais 30% de desconto aí. Precinho bacana, R$30,00 por ano aqui, pra você proteger o seu PC. E ainda se divertir demais no Free Fire. Aproveita a promoção que é por tempo limitado. Vamos lá aqui agora. Já vimos o que tinha no saco. Agora vamos ver o que tem na caixa da Terabyte Shopping. Olha o tiozão aqui. Deixa eu abrir e dar uma olhada aqui. Vou começar com ela. Olha aqui. Uma fonte. Tá no plástico ainda. Deixa eu tirar esse plastiquinho. Então tá aqui uma fonte da Gandia Ciclops M1 550B. E olha o selo aqui, ó. Testada e aprovada pelo Teclab. Então a gente sabe que tem qualidade aqui. Uma fonte com PFC ativo. Cabos pretos no estilo flat, pra dar aquele visual bacana. Três anos de garantia. Então pode ficar tranquilo aqui. E certificado pela Cybernetics. Tá dizendo aqui que é 80 Plus Bronze. Fonte aqui que é a primeira vez que eu monto no canal. Mas quando a fonte é certificada a Teclab, eu fico tranquilo. E 550 Watts. Excelente potência. Vamos ver aqui o que mais tem na caixa aqui da Terabyte Shopping. Deixa eu pegar. Aqui. Vamos ver. Olha que memória show de bola aqui. XPG. Spectrix D45G. São 16 GB. Ou seja, dois módulos de 16 GB. 32 GB aqui no total. Pra trabalhar com computação gráfica e jogar qualquer game tranquilamente. A memória tem aquele RGB bacana aqui. Compatível com os principais fabricantes de placa-mãe. Memória XPG Spectrix 3600 MHz. Memória forte. E aquela garantia vitalícia. Show de bola. Vamos colocar a memória aqui. Vamos ver o que mais tem na caixa aqui da Terra. Deixa eu ver. Peguei aqui. Olha o processador aqui. Um Ryzen 5 da série 5000. Vamos ver qual é o modelo aqui. Custo-benefício excelente. Um Ryzen 5600. Um processador com seis núcleos. 12 Threads 4.4 GHz de clock máximo. 3.5 GHz de clock básico. Necessita logicamente de uma placa de vídeo. 35 MB de cache. Processador Ryzen bem forte aqui. Vamos deixar aqui do ladinho aqui. E que mais que eu tenho na caixa aqui? A última peça. Deixa eu pegar aqui. Estavam ansiosos para saber qual é a placa de vídeo. Está aqui. Uma RTX 4060 da Palette. Garantia aqui de 24 meses e 2 anos. Direto com a Terabyte Shopping. 8 GB de VRAM. Com as tecnologias aqui. DLSS 3.0. Ray Tracing Reflex Studio. Todas as tecnologias aqui da NVIDIA. Uma placa Dual Fun. Show de bola para o projeto. E ainda tem o gabinete aqui. Vamos conferir. Lembrando aqui que os PCs que eu monto aqui no canal. Eu sempre confio na Brava. Vou aqui com o Passatérmica Snow Dog. Passatérmica Campeã aqui. São 12.8 Watt e Metro Kelvin. Para ter a menor temperatura possível. Confia na Brava. O gabinete está aqui. É o Montec Skytune. Um gabinete bem legal aqui. Em formato de aquário. Que já vem aqui com quatro fãs. Essas duas aqui que ficam de frente. E essa aqui de baixo na posição reversa. E essa do fundo normal. Fazendo um excelente fluxo de ar. E também tem um visual muito bonito. Esse gabinete aqui tem review no canal. Eu vou deixar aí em cima nos cards. E você encontra ele em três cores. O preto. O branco. E também uma versão diferente azul. Vamos lá tirar da caixa aqui para descobrir qual é a cor do gabinete. Posta aí nos comentários. Deixa eu passar o estilete aqui. Primeiro. E está aí o gabinete Montec Skytune. Muito bem embalado. A frente aqui de vidro. Aquário. Não. O gabinete bem legal. A parte de baixo aqui é pintada na cor cinza. Que dá um charme bem bacana. Com o gabinete preto. E as fãs reversas. Esse gabinete tem um excelente custo-benefício. Vamos lá. Já estou com todas as peças aqui na bancada. Bora iniciar a montagem. Vem comigo. Bora lá. Já estou com a placa-mãe aqui na mesa. SSD. Memória RAM. Processador. A Braba aqui. A Snow Dog. A passa térmica. Bora lá iniciar aqui a montagem. Vou iniciar aqui instalando o NVMe M.2. Aqui ó. Da Kingston. PCI Express 4.0 de 1TB. Que promete aí até 3.500 MB por segundo de leitura. Faca Guinness aqui para abrir aqui a embalagem. Cuidado para não pegar feta. Está aqui o SSD M.2 NVMe da Kingston NV2. Excelente custo-benefício. Nota que ele tem um pedaço aqui menor e maior. E aqui no slot eu também tenho um pedaço aqui ó. Menor e maior. Bora colocar aqui primeiro a travinha aqui na posição 2280. Junto com a placa-mãe acompanha aqui ó. A buchinha e o parafuso. Já vou colocar a buchinha aqui no lugar. Basta roscar a mão mesmo aqui na posição 2280. Já vou colocar no de baixo aqui também para um upgrade futuro já ficar no jeito. Então olha lá. Já coloquei a buchinha aqui no M.2 de baixo aqui para o upgrade futuro. E no de cima também. O de cima é o mais rápido. O PCI Express 4.0. Então dê preferência para instalar aqui o M.2. Vou encaixar aqui. Fazer uma leve pressão. Lenta e inclinado assim. E agora com o parafusinho que acompanha. Cuidado para não perder o parafusinho. É bem pequenininho. Olha lá. Basta parafusar aqui na parte de trás. Vou colocar o parafuso aqui também. Já para deixar no jeito. No outro aqui de baixo. E está em M.2 NVMe aqui de 1TB da Kingston. Instalado com sucesso. Se quiser depois dá para comprar um anticipador de calor. Para colocar aqui também. Fica legal. Ajuda na estética, no visual e também a manter a menor temperatura possível. Se bem que o lugar nessa placa-mã é muito bom. Porque fica acima da placa de vídeo. Não debaixo da placa de vídeo. Então está tudo beleza. Vamos instalar o processador Ryzen aqui. Bora lá. Está na caixa lacrado aqui. Faca a Guinção nele também. Acompanha o cooler box aqui na caixa. Mas eu não vou usar o cooler box. Vou usar o sistema de arrefecimento líquido aqui da Superframe Isengard. Vou abrir aqui o socket M4. Puxa na alavanquinha para baixo e para cima. E nota que nesse cantinho aqui. Você tem um pino quadrado que marca o pino 1. Tem um triângulozinho. Então basta coincidir aqui. Esse triângulo dourado que você vê aqui no caixa. No cantinho com aquele pino. Deixa eu mostrar para vocês aqui. As demais pontas são chanfradas. Ela é na diagonal. E está aqui o Ryzen 5600. Excelente custo-benefício aqui. Bora encaixar ele aqui. Basta colocar em cima. Ele simplesmente cai no socket. Olha lá. Já está no jeito. E agora eu vou baixar a alavanquinha aqui para fechar. Está aí. A AMD Ryzen 5600 instalado com sucesso. Agora já vou aplicar a pasta térmica aqui. A Braba. Vamos de Snow Dog. Confia na Braba. Eles mandam um tubão aqui de 30 gramas para o canal. Mas você encontra a versão de 1 grama que dá para montar mais de uma máquina. Vou fazer uma linha aqui de fora a fora. E agora espalhar aqui com o auxílio da espátula que já acompanha a embalagem. Criando uma camada fina e uniforme sobre toda a superfície do processador. Então está aí uma camada fina e uniforme de Snow Dog sobre toda a superfície do processador para ter a menor temperatura possível. Confia na Braba. Vamos lá agora aqui instalar a memória. XPG Spectrix D45G. São duas memórias de 16 GB. Totalizando 32 GB aqui. Que é mais do que suficiente para qualquer jogo hoje em dia. E também para você trabalhar com programas de computação gráfica. Edição de vídeo numa boa. Compatível com os principais aqui. Sistemas de iluminação aqui da MSI, da Asrock, da Asus e da Gigabyte. Já vim até um serinho dizendo que é pronta para a Ryzen entrar. Então está aqui a memória da XPG com aquela garantia vitalícia. Show de bola. Está lacrada ainda. Faca Guinsoo mais uma vez. Cuidado com terra. Confere comigo que a memória é muito bonita. Tem um dissipador de calor aqui na cor preta. O logotipo da XPG aqui está no metal escovado. Uma iluminação RGB bem bacana aqui na parte de cima. E o melhor, né? 16 GB. CL 182222 rodando a 3600 MHz. Memória muito forte. Vou instalar aqui no banco cinza. Nota que a placa-mãe marca com asterisco os melhores aqui. DIN A2 e DIN B2 que são cinzas. Vou abrir aqui o banco de memória. Abre só na parte de cima. Aqui. Na parte de baixo não abre. Colocar a parte menor para baixo. Encaixar na calha. E fazer uma leve pressão até o view-clack. Já foi 16. Vamos pegar aqui mais 16. Encaixa aqui por cima. E agora faz uma pressão até o view-clack. Está aí. 32 GB de memória aqui. XPG. Spectrix. Garantia vitalícia aqui. 3600 MHz instalada com sucesso. Ryzen 5600 com a Brava aqui Snow Dog. E o SSD de 1 TB aqui da Kingston NV2. Está tudo no jeito aqui. Bora colocar a placa-mãe lá no gabinete. Vem comigo. E larga o like. Então vamos lá. Estou aqui com o Watercooler Superframe Isengard Smart SF. De 240 mm. Aqui aquele que tem. Olha que legal. Ele tem a bomba aqui. Uma telinha para você monitorar. Aqui ver a temperatura. A rotação. E as informações aqui. Também é um RGB aqui na lateral. Bem bacana. Eu tenho um vídeo da versão sem telinha. Tanto de 120 mm. Quanto de 360 mm. Aí no canal. Se você quiser assistir. Estou deixando aí em cima nos cards. Está aí. Super frame. Eleve seu jogo. Radiador aqui. De 240 mm. Perfeitinho. Perfeitinho aqui. Para instalar. na máquina. Eu vou posicionar ali na parte de cima do gabinete no meu projeto. E a bomba. Notem que a bomba rotaciona. Você pode girar para um lado ou para o outro. Aqui o que facilita a montagem. Já que dá para deixar a mangueira aqui em qualquer posição. E ver as informações lá na telinha. Bem bacana. Aproveitando aqui. Ele é um pouco diferente para quem só instalou o Watercooler normal. Porque da bomba sai em três cabos. Vamos lá. Esse aqui para controlar a iluminação ARGB de 3 pinos 5 volts. É aquele cabinho que você pode ligar na placa mãe ou na controladora. Já acompanha a controladora. Eu vou mostrar para vocês. Uma conexão aqui USB 2.0. Provavelmente para o software que controla aqui as informações de monitoramento da tela. E quando você ligar na placa mãe. Tem um rabicho aqui para você aproveitar e ligar outra coisa. Se precisar você não perde a conexão da placa mãe. Então você usa uma e ganha outra. E ainda a conexão tradicional aqui. Que toda a bomba vai ter. O conector aqui para alimentação da bomba aqui de 3 pinos. Daquele tipo CPU Fan, Water Pump. Que você vai encontrar lá na placa mãe. As fans de 120 milímetros. Uma fan bonita. Que parruda. Dá uma olhada. Super frame aqui. E são dois cabos que saem aqui. Também das fans. Um conector PWM de 4 pinos aqui. Para você ligar no CPU opcional. CPU Fan. E um conector ARGB de 3 pinos 5 volts. Daquele que você pode ligar em série. Ou seja, você ligou esse aqui na placa mãe. Tem um outro cabo para você ligar a próxima fan aqui em série. Vamos instalar aqui as fans primeiro. Eu vou colocar o watercooler assim. Então os cabos vão ficar para lá. Basta agora. Colocar as fans aqui em cima. Soprando o ar para o radiador. Acompanha aqui os parafusos. Tanto para você fixar no gabinete. Quanto esses longos para você prender a fan. Vou colocar os quatro parafusos aqui. E agora que eu já encaminhei aqui. Apertar aqui com o auxílio da parafusadeira da Xiaomi. Ou pode ser qualquer chave Philips aí. Então está aí. Radiador de 240 milímetros no jeito. Vai ficar instalado assim na parte de cima do gabinete. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a ligação dos cios. E como monta a bomba aqui para um processador AMD. Vem um manualzinho impresso. Ainda bem isso aqui fazer uma falta. Quando eu não venho ter fabricante que economiza aí. Um irreca de papel. Vamos lá. Ele mostra aqui como é que você monta para o Intel. Vai usar essa pecinha aqui na parte de baixo. Da placa mãe. Vai usar o bracket dessa maneira aqui. Vem um kit para Intel e para AMD. E vai posicionar assim na placa mãe. Essa pecinha por baixo. Parafusinho prendendo aqui a pecinha. E por cima prendendo a bomba. Tudo certinho. Inclusive como é que você faz para ligar aqui. A iluminação na placa mãe ou na controladora. Se você for usar a AMD que é meu caso. Também vem a ilustração. Olha lá. Vai usar o bracket dessa maneira aqui. Prender ele na bomba. E depois prender na presilha original lá do socket M4 ou M5. E também tem a instrução aqui para você ligar o RGB. Vamos lá. Montar a bomba aqui. Então não vou usar esse aqui que vem escrito Intel. Não vou usar esse aqui que vem escrito 17XX aqui. Que é para a Intel 13ª, 14ª geração. 12ª também. 17.00. Esse daqui eu vou usar o Intel barra MD. Esse daqui eu não vou usar. 20XX aqui que é para a Zion. E essa peça também que é para a Intel. E aqui tem uma regulagem para vários sockets Intel. Está vendo? Tem o modelo do socket. E você simplesmente empurra para um lado ou para o outro. Para frente e para trás. Para regular aqui o socket Intel. Esse eu não vou usar porque está escrito Intel. E vou montar esse aqui. Ele vai ficar assim para cima. E aí vai essa pecinha aqui para baixo. A molinha. E a porquinha aqui para cima. Vai ficar desse jeito. Seguindo a ilustração do manual. A mesma coisa do outro lado. A pecinha para baixo. A molinha. E a porquinha. Confere comigo aqui no manual. Está lá. Montei do mesmo jeito. Agora com o parafusinho por cima. Prender aqui na bomba. Essa pecinha vai entrar assim. Aqui na bomba. E agora o parafusinho aqui vem por cima. Para prender. E essa peça aqui depois vai prender lá no socket. AM4 na presilha original. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto. A bomba está no jeito aqui. Com o processador AM4. Igualzinho. Manda o manual aqui. Olha sempre o manual. Vamos lá ver como é que liga todos esses cabos aqui. Com o controlador AMGB na sua placa mãe. Ou com a controlador que acompanha aqui o water cooler. Primeiro assusta a quantidade de cabo. Mas não é difícil. É super simples. De cada fã saem dois cabos. Esse aqui é o cabo de alimentação. Então eu vou trabalhar ele primeiro aqui. Vou pegar o das duas fãs. Está aqui. E vem o cabo splitter. Olha o capricho aqui da Superframe. Para você usar um conector só lá na sua placa mãe. Então você vai ligar a fã. Aqui ó. Do radiador a primeira e a segunda nesse cabo. Tem uma travinha de plástico para você acessionar. Uma guia. Não tem como ligar errado. E agora essa ponta aqui vai lá no CPU fã. Da sua placa mãe. Já está no jeito aqui. Agora o das fãs tem esses dois cabos aqui. Que são os cabos para controlar a iluminação ARGB de 3 pinos 5 volts. A primeira coisa que você pode fazer. Se você vai ligar na placa mãe. É ligar um no outro. Então eu vou pegar aqui ó. O dessa fã. Vou tirar aqui a pontinha. E vou ligar em série nessa. Não tem como ligar errado. Porque falta um pino no meio. Liguei em série. Se você achar que ficou frágil. Pode passar uma fita isolante aqui para dar uma proteção. E agora essa fã aqui eu vou ligar na bomba. Vou tirar o conectorzinho aqui. E na bomba tem mais um conector desse ARGB de 3 pinos 5 volts. Olha ele aqui. E eu vou ligar aqui. Nessa ponta em série. E agora essa que sobrou aqui eu ligo lá na placa mãe. Ah Leandro, minha placa mãe não tem um conector ARGB de 3 pinos 5 volts. Não tem problema ó. Vem uma controladora junto. Você desconecta aqui o plug. Em vez de ligar na placa mãe essa ponta aqui que está ligada em série. Você liga na controladora. E você pode mudar as cores e o efeito de iluminação apertando esse botão. Ou ligando o botão reset do seu gabinete aqui. Apertando o botão lá no gabinete. Lógico que você vai ligar a controladora aqui na porta SATA. No cabo SATA lá de alimentação da fonte. E você controla pela controladora. Não quero usar a controladora. Minha placa mãe tem o software. Tem o conector que é o caso aqui do que eu vou montar. Eu vou soltar aqui a controladora. E ligo essa parte aqui lá na placa mãe. E como essa bomba tem telinha. Tem um último cabo aqui. Que é esse aqui que você vai ligar lá na placa mãe. No conector USB. Tem muito fio mas não é difícil. Já está montado aqui para um processador AMD. Bora colocar lá no gabinete. Vem comigo. Bora lá preparar o gabinete aqui para receber a placa mãe. Os pinos de fixação vem na posição aqui ATX. Então eu vou remover com uma chave de boca de 5mm. E reposicionar aqui os pinos de fixação. Na posição aqui micro ATX. O gabinete vem identificado aqui. Vou colocar aqui o pino de fixação aqui certinho. Já está no jeito aqui para uma placa micro ATX. O gabinete já vem com três fãs pré-instaladas. E essa aqui vem na caixinha. É uma Fandamontec reversa. Só vem uma. Podia vir duas para completar o fundo do gabinete. Tem uma conexão PWM e ARGB de três pinos 5V. Passei o cabo lá para trás. Agora vou colocar os parafusos compridos aqui. Que acompanham o gabinete. Depois a dona da máquina pode comprar mais uma fã. Para pôr aí embaixo e completar o gabinete. Para ficar simétrico. Essa fã vai soprar o ar em cima da placa de vídeo. As duas da frente jogando o ar para dentro. E do fundo jogando o ar para fora. Show de bola. Agora deixa eu pegar aqui a fonte. Fonte aprovada aqui pelo Teclab de 550W. Aqui da Gandias. Já tirei da caixa. Não vem cabo de força. Só vem a fonte mesmo. Não vem mais nada. Podia vir o cabo de força, né Gandias? Dá uma força para nós. Olha aí a fonte. Show de bola. Aprovada pelo Teclab. Vou tirar o plastiquinho aqui. Já não é mais nova. Tem o botão liga e desliga. É uma fonte bem bacana. Os cabos todos pretos aqui. Chatos. Para ficar bem bacana a montagem. Fã para baixo aqui no gabinete. E bora parafusar com quatro parafusos de rosca grossa. Que acompanham o gabinete. Larga aquele like. Está aí fonte instalada com sucesso. Vai puxar o ar de baixo aqui. Tem filtro de poeira e jogar para fora. Fonte já está no jeito. Agora vou colocar o espelho da placa mãe. Ele entra de dentro para fora. Não pode esquecer de dobrar essas chapinhas aqui. Para não tampar a saída das placas lá. Está tudo certinho aqui. Agora espelho instalado. Os pinos já estão na posição para micro ATX. Passei o cabo ali. Quatro mais quatro de oito pinos para alimentar a placa mãe. Já vou ligar ele aqui. Antes de colocar o watercooler no teto. Que fica mais fácil. Encaixei a placa. Agora com os parafusos de rosca fina que acompanham o gabinete. Vou fixar a placa mãe aqui. Prendendo todos os parafusos na bucha. Lembrando que a placa mãe não encosta na chapa no fundo do gabinete. Bora lá colocar todos os parafusos aqui. Enquanto você deixa aquele comentário bacana no vídeo. Para dar aquela força para o canal. E compartilha o vídeo com os colegas que curtem hardware e PC Gamer. A placa mãe já está no jeito aqui. Agora tirei ali a tampa de cima. Esse gabinete tem uma tampa que já serve como filtro de poeira. E vou entrar com o watercooler da Superframe aqui no topo. Puxando o ar de dentro e jogando para fora. Vou passar os fios aqui para a parte de trás da placa mãe. Essa parte é meio chatinha. Vou passar os fios antes aqui com cuidado. Colocar o radiador ali no teto. E prender com os parafusos que acompanham o sistema de arrefecimento líquido. Olha o radiador aí já no jeito. Eu deixei ele centralizado junto com a placa mãe. Dá para colocar um radiador de 360mm nesse gabinete. Veio essa pasta térmica junto com o watercooler aqui. Mas ela é fraquinha. Vou entrar com a braba aqui com a Snow Dog, a campeã aqui. Tira o plastiquinho. Não vai esquecer de tirar esse plastiquinho. E agora prender aqui a travinha no socket AM4. De um lado e do outro. Primeiro eu rosquei com a mão. E agora com o auxílio de uma chave Philips aqui. Um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo. Um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo. Até chegar no fim de curso aqui. Prender bem a bomba. Tem que ficar bem fixa. Está aí a bomba do radiador instalada com sucesso. Ela gira. Agora eu vou ligar aqui o cabo no USB aqui embaixo. Para controlar ali e receber as informações da máquina ali no display. Vou ligar o cabo RGB de 3 pinos 5 volts. E também aqui o cabo de alimentação da bomba lá no CPU opcional. Ele é de 3, mas ligando de 4, normal. Bora lá ligar todos os cabos aqui da fonte do gabinete na placa-mãe. Também os cabos de iluminação e tudo mais. Começando aqui, eu já liguei o cabo 4 mais 4 para alimentar o CPU aqui. Porque senão fica difícil aqui por causa do watercooler no teto. Não fica com espaço para ligar. Já liguei também o cabo da bomba aqui no CPU opcional. O cabo de alimentação. E agora vamos lá. Eu vou começar aqui por esse cabinho Y. Que acompanha o watercooler. Que vai fazer o CPU fã. O conector PWM virar 2. Um cabo splitter. Então eu vou ligar aqui no CPU fã. Se orienta pela guia de plástico. Aqui na parte de baixo. Você vai ver que tem uma guiazinha. Vou lá no conector CPU fã aqui. Conectar ele. Está lá. Conectei o cabinho aqui no CPU fã. E essa parte aqui eu vou jogar para trás para ligar as duas fãs aqui do radiador do sistema de arrefecimento líquido. Então vou passar aqui com cuidado aqui para a parte de trás. Aduken! Pronto. Já está ligada a bomba. E depois lá na parte de trás eu vou ligar as duas fãs aqui. Agora o conector de alimentação da placa mãe de 24 pinos aqui. Tem uma trava. Trava com trava. Não tem como ligar errado. Basta dar uma inclinadinha aqui no cabo. E conectar fazendo força até chegar no final. Tem que ficar bem encaixada aqui a travinha. Prender. Está lá o conector de alimentação aqui da placa mãe. E agora o USB 3.0. Nota que ele tem uma travinha de plástico aqui na parte de cima. E eu tenho uma guia de plástico também com furo aqui desse lado. USB 3.2. Só tem um jeito de encaixar. Ele vai aqui com cuidado. A travinha aqui para o lado de fora. Está aí o USB 3.0. Conector de 24 pinos da fonte. A mangueira do Outer Cooler aqui. Depois eu vou prender ela com aqueles lacres para ficar certinha. Agora tem o cabo que sai da bomba aqui que é o USB. Olha lá. Falta o pino no cantinho. É para ter aqui o software de monitoramento para ver a temperatura tudo na telinha aqui certinho. Eu posso ligar em qualquer uma dessas duas portas aqui. São USB. Falta o pino no cantinho. Vou ligar aqui nessa daqui. E depois desse cabo aqui eu passo escondo ele por trás. O panel frontal desse gabinete tem uma grata surpresa. Em vez de vir um monte de fiozinhos soltos. Vem um só escrito F-Panel. Um único conector também faltando o pino no cantinho. Eu vou ligar aqui no panel frontal. Simplificou a montagem. Ponto positivo aí para a Montec. Se orienta pelo pino que vem faltando no cantinho. E está aqui o painel frontal e a USB 2.0 que vem aqui da bomba. Agora aqui no canto eu tenho esse conector que vem da controladora do gabinete que é um conector PWM que eu vou ligar aqui no chafã. Se orienta pela guiazinha de plástico. Não tem como ligar errado. E agora aqui também lá da controladora RGB 3 pinos 5 volts aqui. Tem um hub lá né. Eu vou ligar esse conector aqui que vem da controladora no conector RGB de 3 pinos 5 volts. Se orienta pelo pino que falta. Aqui liga com cuidado. Está aí a iluminação RGB aqui. Já no jeito. E aqui no cantinho o conector áudio frontal. Eu passei uma fita isolante aqui para dar um acabamento. Falta o pino no penúltimo. Eu vou ligar aqui ó. Onde vem escrito áudio ou AAFP. Aqui no meu caso está AAFP. Tem placa mãe que vem escrito HD áudio. Se orienta pelo pino que vem faltando o penúltimo. É só encaixar. Vamos conferir se está tudo certo. Conector 4 mais 4 de 8 pinos para alimentar o CPU. Os dois conectores aqui. Um das fãs do sistema de arrefecimento líquido. Outro da bomba. Conector de 24 pinos. USB 3.0, 3.2. Painel frontal. O conector USB da bomba. Conector que vai ligar lá no hub. Que eu tenho no gabinete PWM. Conector de iluminação aqui que vem do hub também. 3 pinos 5 volts RGB endereçável. Conector de áudio frontal. E eu já passei aqui na parte de baixo. Deixa eu mostrar para vocês. Nesse buraquinho aqui o conector. O cabo de alimentação PCI Express 6 mais 2. Para alimentar a placa de vídeo. Está tudo certinho aí. Agora vamos fazer a ligação lá na parte de trás. Roda o gabinete. Larga o like. Eita, olha a bagunça aqui atrás do gabinete. Na parte de trás da placa-mãe. Cabo para todo lado. Mas esse gabinete tem um ponto bem positivo da Montec. Ele vem com uma controladora aqui. Um hub. Já vem com as três fãs aqui que vem pré-instalada. Essas duas que ficam aqui em reversas. De frente. Mais a do fundo. Ligada aqui. Eu tenho dois conectores sobrando aqui. USB ARGB. Tem o fã switch aqui para você controlar a iluminação apertando o botão. Ou pela placa-mãe. Pelo software da placa-mãe. Eu já liguei o cabo que sai daqui lá no conector ARGB da placa-mãe. E o outro cabo PWM que sai aqui lá no conector chafã para controlar a rotação. Vamos lá. Tem mais uma fã que eu instalei na parte de baixo do gabinete. Então ela tem os dois cabos aqui. Um cabo ARGB para iluminação e o outro para alimentação aqui PWM. Então eu vou ligar aqui o PWM na controladora. Vou ligar aqui. Ainda está sobrando mais duas. E esse aqui que é de iluminação. Eu vou tirar aqui a tampinha. E vou ligar aqui. Não tem como ligar errado. Falta um pino no meio. Vou ligar aqui assim. Pronto. Já está no jeito. E sobrou mais um aqui para me ligar com o watercooler. Agora vamos lá. O watercooler vai dar um pouco mais de trabalho aqui. Eu tenho um monte de fio. Esse aqui é o que sai da bomba. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar o da bomba direto na controladora. E aí esse cabo splitter aqui que sai da bomba. Eu vou ligar em série nos demais. Que estão saindo das fãs. Então. Está aqui o cabo que sai da fã. Vou ligar aqui. Aí a bomba ligou direto na controladora. E uma fã ligou na outra. Que é a primeira, a segunda. E a última aqui eu coloco a tampinha aqui de volta. Pronto. A iluminação já está no jeito. Só que da fã lá do radiador ainda saem dois cabos de alimentação. Que são esses dois PWM aqui. E esses daqui eu vou ligar no cabo splitter. Que está saindo do CPU fã que eu passei aqui para trás. Olha aqui. Vou ligar um aqui. E o outro aqui. É sempre uma bagunça. E agora não pode esquecer. Eu tenho que ligar essa controladora aqui na energia. Então sai um cabo dela aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Que é um cabo SATA. E eu vou ligar aqui no cabo que vem da fonte. Aqui direto da fonte aqui embaixo. Um cabo SATA forma um L. Não tem como ligar errado. Basta coincidir aqui. Travar. É um pouco duro. Mas está lá no jeito. É bom que não solta fácil. E está alimentada a controladora. Fiz toda a ligação aqui de iluminação e alimentação das fãs. É um gabinete com bastante espaço aqui na parte de trás. E ainda tem que organizar toda essa bagunça aqui. Mas vamos girar o gabinete de novo agora para colocar a placa de vídeo. Bora lá entrar aqui com a GeForce RTX 4060 aqui da Palette. Uma placa que tem um consumo elétrico bem baixo. Um excelente desempenho aqui. Um modelo Infinity 2 aqui com 8 GB de VRAM. Tem as tecnologias da NVIDIA aqui. DLSS para você ter mais quadros. Way Tracing aqui para você habilitar o traçado de raios nos jogos. E você ter aquela qualidade de imagem sensacional. Reflex Studio. Placa show de bola aqui da Palette. Com garantia aqui. By Terabyte Shop. Direto com a loja de 2 anos. O que é muito bom. Deixa eu pegar a placa aqui. Está embalada novinha aqui ainda. Vamos romper o acro aqui. Tem o backplate aqui na parte de trás de plástico. Diferente né. Normalmente aqui você vê passar o ar nessa parte aqui. Nessa aqui ficou tampado com alumínio. Mas dá para ver que tem um heat pipe de cobre ali. Nickelado. Dá para ver o tubo aqui na parte de dentro. Uma placa bem arrefecida. O conector de alimentação aqui 6 mais 2 PC Express. Não é um conector de 8. Tem uma carenagem muito bonita com duas fãs. Conector aqui. PC Express aqui para ligar lá no slot PC Express X16. Duas fãs enormes. E conexão aqui. Para HDMI e DisplayPort. Três DisplayPort e um HDMI. Uma placa simples que está com excelente custo-benefício lá na Terabyte Shop. E um excelente desempenho. Agora eu vou remover aqui as travinhas. Vou medir aqui para ver qual que eu tenho que tirar as tampinhas aqui do fundo. Eu tenho que tirar a segunda e a terceira. Então bora remover o parafuso aqui. Tirei as tampinhas aqui de trás do gabinete. Vou abrir o slot PC Express X16 aqui. Tem uma travinha aqui no fundo. É só pressionar com o dedo. E agora encaixar a placa de vídeo. Não tem segredo. É só colocar em cima e fazer uma leve pressão. Está lá. Já está no lugar. Agora eu vou parafusar aqui. Ligar o cabo de alimentação aqui. PC Express 6 mais 2. Trava com trava. Não tem como ligar errado. Está aí. Placa de vídeo instalada com sucesso. Larga o like. Deixa aquele comentário bacana aí no vídeo. Está aí. Liguei a máquina pela primeira vez aqui. E vou atualizar a BIOS aqui em ferramentas. Asus ZZ Flash Utility. Já baixei a BIOS lá do site do fabricante. A nova versão eu apontei. Então saindo aqui de 2023 e vindo aqui para 2024. Vamos aguardar aqui enquanto termina de atualizar a BIOS. No vídeo é sempre acelerado. Quando termina ele vai reinicializar sozinho. Tem que esperar aqui. Não faz nada. Espera. A máquina reinicializou aqui. Aperta F1 para entrar na BIOS. Está aí. BIOS atualizada com sucesso. Vou ativar aqui o Resize Bar. Para usar toda a VRAM. Vou ativar aqui o DOCP para o perfil da memória. Tem dois perfis. 3200 e 3600. Vou deixar aqui a 3600 MHz. E aqui é Advanced CPU Configuration. Vou ativar aqui a virtualização. Esse VM Mode habilitado. F10 salvar e sair. Ok. Já configurei tudo na BIOS. Pen Drive para instalar o Windows 11. Já está conectado. E se você ainda não tem a chave do seu Windows. Olha aí. O link é embaixo da GVG Mall. Para você pagar baratinho na licença do Windows. Com cupom PR25. E você encontra também a licença do Office. Lá eu estou deixando o link. Aí na descrição do vídeo. Aproveita e legaliza seu PC. Pega o Office também aí na promoção. Vamos conferir aqui o detalhe. Quando você termina de montar a bomba. Não mostra as informações. Você tem que instalar o software. De configuração da Super Frame. Mas pelo software da Placa Manhã. Eu já consigo trocar a iluminação aí. Como vocês podem ver. Estava no arco-íris. Coloquei aqui. Outras cores fixas. Ou essa que fica trocando de cor. Então pelo software da Asus. Você controla a iluminação do PC inteiro. Incluindo o sistema de arrefecimento líquido. Lá as fãs. Mas preciso instalar o software. Para configurar e receber. As informações na bomba. Vou fazer isso daqui a pouco. Bora lá aqui. Já arrumei todos os cabos na parte de trás. Arrumei aquela bagunça. O seu gabinete da Montec tem bastante espaço. Tem que deixar essas fãs aí. Que sopra um ar para dentro do gabinete. É livre para puxar o ar. Tranquilo. Fechou a tampa. Está lindo. Nota que a tampa tem um furinho ali. Filtro de poeira. Nessa tampa de trás. Onde vai puxar o ar. Confere como ficou bonita essa máquina. Nesse gabinete. Eu vou puxar o plastiquinho aqui. Para estrear o PC. Pronto. Já está inaugurado o PC. Aqui não é mais novo. Que máquina linda. PCzão show de bola. Confere agora que eu já instalei o software aqui da Super Frame. Você consegue ver ali a temperatura. Vou tirar o plastiquinho. Dá para ver a temperatura. A rotação da fã. Que bacana. Tem um display bem legal. Dá um visual bacana para a máquina. Coloca nos comentários o que você achou. Agora aquela visão aqui da parte de baixo. Essa cover toda furadinha. A fã aí na parte de baixo. Soprando o ar em cima da placa de vídeo. Dá para colocar mais uma ali do lado no futuro ali. Bacana. Vende lá na terra. As duas fãs de frente soprando o ar para dentro. E a fã do fundo. E as fãs do radiador do sistema de arrefecimento líquido. Jogando o ar para fora. A bomba é um charme. Ela tem um RGB ali na lateral. E o display com as informações ali em tempo real. Bem bacana a máquina. Olha lá o water cooler da Super Frame aqui. 29 graus no Ryzen 5600. Excelente temperatura aqui em Aido. Não estou forçando nem nada. PC show de bola. Olha essa RTX 4060. Que bacana ali. Ficou bem legal a máquina. Vamos para a visão tripla aqui. Confere comigo essa fã da Montec. Ela tem esse desenho quadrado diferente com a fã preta. Fica bem legal. As fãs do water cooler lá na parte de cima. Combinou bastante o visual com a máquina. E a bomba chama muita atenção. Na minha opinião só falta uma fãzinha ali do lado. E um dissipador de calor nesse NVMe. Essa máquina vai ficar perfeita, perfeita. Vamos dar uma olhada no gabinete um pouquinho mais de longe. Olha que gabinete bonito esse gabinete da Montec. Tem a cor branca também para quem quer um PCzão branco. E tem um azul que é super diferente. Eu vou deixar o vídeo do azul aí no final. Para vocês conferirem esse gabinete em uma cor bem diferente. Deixe aquele like, aquele comentário bacana no vídeo. Chegando ao final aqui de mais um vídeo. Mais um PC Gamer montado aqui no canal. E se você quer montar sua máquina comigo. Entre em contato pelas redes sociais. Eu ajudo você a escolher as peças aí. De acordo com a sua necessidade e o seu orçamento. E se você é aqui de São Paulo e região. Eu monto o PC para você. E sai vídeo no canal. O PC da Ellen aqui. Que vai ser presente de aniversário para Isabela. Mais uma vez parabéns Isabela. Baita PCzão. É... Sem sombra de dúvidas. O melhor PC que você pode comprar hoje em 2024. Na faixa dos R$ 5.500. Placa da NVIDIA. Excelente para trabalhar computação gráfica e também para jogar. Uma RTX 4060. Baixo consumo elétrico. Fonte aqui ó. Certificada pelo Teclab de 550 watts. O Watercooler é uma grata surpresa. Essa telinha para você ver as informações aqui é muito legal. Além de completar o visual. Você rapidamente monitora a temperatura da máquina. E a rotação das fans. Da bomba bem legal. Memória XPG com garantia vitalícia. Dois módulos de 16 GB em dual channel. Rodando a 3600 MHz. Bacana demais. Placa da ASUS aqui. ASUS extrema qualidade aqui com chipset. Intermediário. Lógico que é uma Prime. É de entrada da ASUS. Mas ainda uma placa com uma construção muito boa. Tem um review dessa placa aqui em cima nos cards. Ryzen 5600 aqui. Entrega muito desempenho com 6 núcleos, 12 threads. Está aí. Um PC bem bacana. 1 TB Kingstone NV2 aqui de armazenamento. PCzinho show de bola. Se você tem uma máquina parecida com essa. Posta aí embaixo nos comentários. Larga aquele like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Compartilha o vídeo com os colegas que curtem hardware e PC gamer. Dá aquela força para o canal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.